Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um unboxing e olha de onde é, da loja que eu mais amo, a Amazon. Eu vim aqui em casa rapidinho, né, dar uma olhada na minha bebê, como sempre eu faço, aí eu acabei recebendo. Ai, fiquei tão feliz de estar recebendo logo, ainda tá aqui com a etiquetinha, com o valor, eu já nem tirei, deixa eu tirar. A nova fiscal, tarará, tarará, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis livros e todos esses cinco livros que eu comprei na Amazon Foi uma promoção que estava tendo na Amazon, né, aí tive que aproveitar, né. Todos eles deu R$196,00. Então, como eu sou a louca da Darkside, né, e eu quero todos os livros da Darkside, eu acabei comprando novamente, né, E aí, meu cartão vira, assim, uma bola de neve. Meu marido ama isso. Então, vamos assistir? Bom, gente, são quatro livros da Darkside e um da Roku e um da Novo Conceito. Então, vamos lá? Vamos. Um dos livros, o primeiro, eu vou começar com o da Roku, que é esse livro maravilhindo, maravilhindo, que todo mundo tem e eu não tinha. Aí, chegou pra mim a coleção do Harry Potter. Gente, eu confesso pra vocês, eu assisti todos os filmes, mas ainda não li nem um dos livros. Mas, eu amo Harry Potter. Assisti todos os filmes do Harry Potter, mas não li ainda, né, mas eu pretendo ler. Porque eu acho muito mais, eu gosto muito mais dos livros do que dos filmes, né, então eu pretendo ler sim. Então, o primeiro foi Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que chegou pra mim aqui da Amazon. O segundo foi da Novo Conceito, que foi o livro 1 da trilogia, né. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês o 2 e o 3, que tinha chegado pra mim, né, que ele tava com o valor bem alto, então não deu pra mim comprar junto. E aí, eu tava esperando esse aqui pra mim começar a ler. Então, acabou de chegar, eu vou ler e eu conto tudo pra vocês o que eu achei do livro. Agora, vamos de Dark Side. Como sempre, eu amo todos os livros da Dark Side, né. E eu tava aguardando muito por esse, porque o valor deles tava com um valor bem, não tava com um valor legal. E aí, eu tive que esperar um pouco. O primeiro foi... Bom dia, Verônica! Gente, todo mundo fala bem desse livro. Eu vou tirar minhas conclusões, lógico. E todo mundo diz que esse livro é maravilhoso, é aterrorizante. E eu espero que realmente seja, né, porque eu tô aguardando muito por ele. E, enfim, eu comprei. Tava com um valor bem legal dessa vez. E aí, eu resolvi comprar logo, né. Super votei meu cartão dessa vez, para comprar esses livros. Meu esposo vai me matar, literalmente. Mas, eu resolvi logo comprar. O segundo foi o Diário de Mãe Escrava. Olha que lindo. A cor dele, a capa dele. É tudo maravilhoso. E eu adoro borboleta. Eu tenho uma borboleta aqui no meu ombro. Mas, assim, o Diário traz uma história muito triste, assim, né, pra gente. Porque escravidão, né, gente, ninguém merece. Então, quando eu leio, eu falo pra vocês o que eu achei do livro. O que... O que eu chorei com o livro, que todo mundo chora com ele. Então, vamos lá, né. Vou ler, sim. O terceiro livro da Dark Side são Os Pássaros. Eu vi a sinopse dele. Ele parece bem com os corvos. Todo mundo fala, né, um pouco que ele parece com os corvos. O filme, né, que é os pássaros, os corvos que ficam sobrevoando a cidade, atacando os humanos. Então, eu queria muito ele também. E olha como ele é lindo. Todo preto. Todo lindo, lindo mesmo. E... Como eu também gosto muito de pássaros, aí eu quis logo trazer logo pra minha estante. O último que chegou pra mim foi Amityville. Gente, olha só essa capa. Pra quem gosta de terror, já fica aterrorizado pra com a capa, gente. Ela é muito linda, muito linda mesmo. E com certeza vai ter resenha dele lá no vlog. E é da caveirinha, né? Que eu amo. E foram esses os livros que chegaram. Espero que vocês me digam o que acharam dos de vocês. Se vocês já tem, se vocês já acharam legal. Eu quero muito que sejam ótimas leituras, né? Porque eu aguardei muito por eles. Então, eu fico assim, ansiosa pra saber se realmente a história, assim, é avassaladora. Se a história vai me tocar. Se a história vai me aterrorizar. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu unboxing da Amazon. E esse vai ser o último unboxing do mês. Esse mês, eu ainda comprei algumas coisas da Amazon que ainda vai chegar. E ainda pretendo postar um vídeo esse mês sobre os chegados, né? De janeiro. Mas, em fevereiro, gente, eu não vou postar muitos vídeos. Por quê? Porque fevereiro é o aniversário da minha bebê. E eu tô preparando o aniversário dela, entendeu? Algumas coisas eu mesma estou fazendo como personalizados. Então, eu vou ter pouco tempo pra leitura. Vou ter pouco tempo pra vídeo. Vou ter pouco tempo pra tudo. Que envolve o Instagram, Facebook, Youtube, Blog. Então, em março, eu vou estar retornando com tudo. Porque tudo que chegar em fevereiro, eu vou postar em março. E é isso, gente. Quando eu retornar, eu vou retornar com mais vídeos de unboxing. Vou fazer resenhas através do Youtube. Porque eu tô fazendo só através do Blogger. Mas eu pretendo fazer através do Youtube também. E com certeza, alguns desses livros vão entrar. Se eu conseguir ler logo, logicamente, né? Mas eu pretendo fazer também resenha através do Youtube. E aí, quem gostou, dá uma curtida. Segue aqui embaixo. E deixe seu comentário. Diga o que você achou. O que você acha desses livros que acabaram de chegar pra mim. Que eu vou amar seus comentários. Vou amar retribuir também. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até a próxima.